A palavra de Deus, ela dá sustentabilidade para a igreja de Deus Igreja que não tem palavra, não tem poder Igreja que não tem palavra, não tem virtude Igreja que não tem palavra, não tem graça Igreja que não tem palavra, sem graça Igreja que não tem palavra, morreu e esqueceu de cair Mas quem tem palavra, tem poder Quem tem palavra, tem unção Quem tem palavra, tem dor quem tem palavra tem virtude, quem tem palavra vê o céu do lado de dentro, quem tem palavra o gigante cai, quem tem palavra barreira cai, quem tem palavra acontece milagre, quem tem palavra tá grande, quem tem palavra dá uma dúvida, quem tem palavra fala o que nós estando, quem tem palavra levanta a mão, quem tem palavra tá goia, quem tem palavra o o o o o o o o A Bíblia não sabe pai, 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 pai... Quem tem palavra faz, quem tem palavra ele, quem tem palavra anda com Deus, quem tem palavra vence a luta, quem tem palavra bote, quem tem palavra tem fé, quem tem palavra... Quem tem palavra... Quem tem palavra Quem tem palavra Levanta, não levanta Levanta, não levanta Eu vou deixar Deus me usar Eu vou deixar Deus me usar Deus está na caixa Deus está na caixa E Ele está me dizendo Enquanto a minha igreja levanta a mão Pelo poder da palestra Eu estou repreendendo o demônio Eu estou quebrando o barrenho Eu estou abrindo porta Ela não tem fé Ela não manda cair Vai descer poder pela palestra Vai ter milagre pela palestra Vai acontecer, vai acontecer Abre a boca Abre a boca Abre a boca Quem tem palavra Quem tem palavra Prega a Bíblia, pega Prega a Bíblia, não pega Quem está sem a Bíblia está desarrotando Quem está sem a Bíblia está desarrotando Mas quem prega a Bíblia Levanta, não levanta Levanta, não levanta Elevanta, não levanta Elevanta, não levanta Elevanta, não levanta Elevanta 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 Elevanta